Há 25 anos, a Implamig realiza implantes dentários e traz duas grandes novidades. O Serec, que confecciona coroas de porcelana com rapidez e precisão. E também o Periolaser, o mais avançado aparelho para procedimentos cirúrgicos a laser no tratamento de doenças periodontais. Com o exclusivo Periolaser, você tem o melhor da tecnologia mundial para o tratamento da periodontite. Periolaser, você tem o melhor da tecnologia mundial para o tratamento da tecnologia mundial. Periolaser, você tem o melhor da tecnologia mundial para o tratamento da tecnologia mundial. a entrevista com o Rodrigo, o Rodrigo Ferraz, festival gastronômico de Tiradentes, mas é duro, porque eu olho para a Garadente, dá vontade de rir, ele olha para mim, dá vontade de rir. Então, a gente vai tentar fazer uma entrevista e ser sério. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem. O estresse está bom? Acalmou agora? Acalmou o evento, agora entra na fase dos relatórios, de encerrar as atividades, já o planejamento para o ano que vem. Coitada da sua mulher, não é, Fernanda? Ela a gente vê mais ou menos na mensagem. Atrás de um grande homem, uma mulher à altura. Mas vem cá, nós estamos depois do festival, eu estive nessa 16ª edição, gostei muito. Eu acho que, junto com os festinhos, cada vez mais a gente vê que a cidade, num todo, ganha com turismo, os restaurantes paralelos, as atrações. Mas a praça que tem o nome, a Praça da Alimentação, que eu chamo... A gente chama Largo do Chefe. Largo do Chefe, que eu adorei, literalmente, eu me senti na praia. Hoje o negócio é sofisticado, que você vê, é gente de tudo que é canto, paulistas, muitos paulistas esse ano, cariocas, internacionais, e todo mundo com uma taça, mexendo lá para o Verde Marra, aqui para o Alexandre, e sai perambulando pelas ruas, mulheres bonitas, com salto alto, tem umas peruas também que usam sapato alto ali, mas, enfim, elas vão aprender um dia. Vai tropeçar. Vai tropeçar, mas muito bacana esse conceito, aí vai ali no Ivo esse ano, no Vecro Sonho, no Mota ali com o Favorita, então é uma coisa que envolve realmente, não é uma coisa só elitista, eu acho que essa democratização, as pousadas cheias, isso é vida e um exemplo de turismo que deu certo, um case de turismo que deu certo, não é isso, Rodrigo? É, o evento esse ano realmente foi o nosso melhor ano. Nessa questão dos turistas aí, você falou uma coisa muito interessante, e a gente resolveu até fazer uma brincadeira. A gente começou a perceber o tanto de gente, de turistas que tinham do Brasil inteiro, que eu orientei um fotógrafo a começar a tirar foto das placas dos carros, para a gente fazer um mural para a gente colocar no nosso escritório. Que legal. A gente viu gente de Palmas, gente de Curitiba, gente de Florianópolis, Natal, Brasília, naturalmente Rio de Janeiro e São Paulo, mas você vê... E Belo Horizonte. Belo Horizonte, interior de Minas, e você vê o poder da gastronomia, você vê o tanto que uma gastronomia pode fazer para uma cidade, um estado e até um país. Hoje o Peru, está tão em moda aí, gastronomia do Peru. Exatamente. O Gaston hoje é uma celebridade no país. Ele que transformou, está fazendo toda essa história do Peru e recentemente agora o restaurante dele foi eleito o melhor da América Latina. Então é o poder da gastronomia. E é interessante você ver isso, porque toda vez que você vai viajar, seja para qualquer lugar, você sempre liga para um amigo, sempre liga para um parente, assim... Vem comigo. Você já esteve lá? Você conhece algum restaurante que eu posso ir, que tem uma comida legal? Então você vê... Uma network aí. Exatamente. Essa força da gastronomia que tem de atrair as pessoas, de celebrar... De celebrar. Eu tenho uns dados aqui, Rodrigo, depois eu vou mostrar aqui também esse livro, que é a história, mas o festival, nesses anos, ele contabiliza números surpreendentes. Vejam só vocês. Recebeu chefes de mais de 15 países, como Espanha, França, Itália, Estados Unidos e Alemanha. Registra a participação de mais de 600 chefes de cozinhas, 150 festins, que são... Os festins são os jantares oficiais, entre aspas, aqui, e 72 mil pratos servidos nos jantares. Viabiliza a presença de chefes de renome internacional. Já envolveu diretamente mais de 5 mil profissionais, muitos deles moradores da região. Cerca de 250 mil pessoas já prestigiaram o festival nesses 16 anos. É brincadeira, não é? É uma coisa... Você fica orgulhoso aqui no cantinho? É muita emoção, não é, cara? Eu fico orgulhoso, mas tem que render aqui ao crédito. É meu quinto... Da equipe aí também. Da minha equipe, que realizou o evento esse ano, de uma maneira modéstia à parte, o Alexandre Minardi, que coordenou todo o trabalho, junto com a Joana de São Paulo e a Carolina. Eles brilharam. Realmente foi um trabalho muito legal. E tem que render a homenagem ao Ralf Justino, porque, na verdade... Prefeito de Tiradentes. Isso. E o idealizador do evento. É o meu quinto ano de evento. Realmente, a gente conseguiu aumentar. Mas, se não fosse ele, nada dessa história teria acontecido. Então, a gente tem que render essa homenagem a ele, que ele realmente é o criador e é o pai da ideia. Falando em cultura, esse ano eu recebi, tem até aqui, o autógrafo. O rapaz é chique. A gente que é de Barbacena ali, a autógrafo aqui, exatamente, na farra. Ele me chama de na farra, uma pequena lembrança. Mas é uma pequena lembrança de um grande trabalho, porque, paralelo a todos esses dados que a gente colocou aqui de chefes internacionais, você, sobretudo, tem pautado o trabalho em cima da regionalização e a valorização regional do próprio Brasil. E aqui é um primeiro livro, não é isso? Isso. O evento se dividiu em duas partes. A primeira parte é uma expedição que a gente está fazendo pelo Brasil inteiro, visitando cerca de seis estados por ano. Isso acontece no primeiro semestre. Esse ano foi comandada pelo Rústio Marcellini. E, nessa viagem, a gente pesquisa toda a cadeia produtiva. É a primeira vez que existe um trabalho de campo desse. Todos os outros movimentos que tiveram para fazer algum material de pesquisa, algum livro, sempre foi focada em uma receita, um chefe ou um personagem, ou um produto. Pela primeira vez, está sendo uma piada toda a cadeia produtiva. Desde a sua região, passando pelo produto, o produtor, seu centro de distribuição, que seriam os mercados, e o consumidor final. E essa cadeia produtiva é o que a gente tem mais importante hoje. As pessoas confundem gastronomia com restaurante, com chefe. E a gente quer mostrar para as pessoas que, na verdade, a gastronomia é uma grande cadeia. e que tem uma importância cultural e econômica enorme. Se você somar todos esses elementos, a maior participação... Passa pelo turismo todo, né? Turismo, supermercados, feiras, agricultura, agropecuária. Se você somar todos esses elementos, é a maior participação que a gente tem no PIB. O governo está sensível, é isso, né? E principalmente o governo de Minas Gerais. A nossa Anastasia. O louvável trabalho que o governador Anastasia está fazendo, junto com o secretário Agostinho, de transformar a gastronomia uma marca de Minas Gerais. Igual o Nordeste tem praia, o Rio de Janeiro tem seu carnaval, Minas tem gastronomia. Então, o festival faz parte desse movimento, está ajudando dentro das suas limitações, mas facilita a interlocução com os outros eventos internacionais, enfim. E a gente tentando promover Minas Gerais. Bacana, parabéns, parabéns para a sua equipe. Eu queria que você finalizasse aqui, citando os chefes que fizeram bonito nessa edição e os créditos finais aqui. Eu queria render um crédito, inclusive, no dia do lançamento do livro lá em Tiradentes, o Paulo tem que falar que também esse livro nós vamos estar lançando na Feira Mundial da Literatura em Frankfurt, agora em outubro. Nós estamos indo para lá lançar o livro e lançando o livro lá em Tiradentes, eu fiz questão de dar o primeiro exemplar para o Ivo Faria, que está desde o primeiro evento com o Ralf, já cedeu o restaurante dele várias vezes para fazer preparo, enfim, é uma figura que representa Minas Gerais. Junto com ele, nós temos o Dona Lucinha, o Dona Nelson, vários outros chefes que estão vindo aí. Mota que foi homenageada esse ano. Mota também, que a gente pode dizer que a alta gastronomia, ele abriu a porta de Minas Gerais nos tempos do Café Ideal, que eu sei era um dos maiores frequentadores. Sócio frequentador. Presta atenção aí, Mota, desconto, hein? Então, essas pessoas todas realmente fizeram pela nossa gastronomia e a gente tem que homenageá-las. E os festinhos desse ano foram assinados para Bahia? Quem foi? Esse ano a gente teve Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Bahia e Brasília. E na parte internacional a gente teve Equador, Argentina, México e Colômbia. Ok. Bem, o tempo infelizmente esgotou, mas agora vamos cortar que não vamos falar bobagem como eu ia falar como anda o bom figurino de mesa de bar de restaurante. Prazer, parabéns para você e para toda a sua equipe aí. Valeu. Eu que agradeço. Legenda Adriana Zanotto Programa Paulo Navarro Oferecimento Velano Homestyling Legenda Adriana Zanotto